Colorados do meu Brasil, esse vídeo é pra vocês, pra você que é colorado aí, que tá esperançoso nesse Grenal, tu que é o favorito, sim, porque o Inter é o favorito, tu que tem o melhor time, sim, o Inter tem o melhor time, tu que fez as melhores contratações, sim, tu fez as melhores contratações, mas eu quero mostrar aqui o Grêmio, com a masculinidade, com a valência, com a coragem de sempre, dessa camisa tricolor aqui, é o time que vai vencer o Grenal hoje, o Grenal 4-4-1, e eu vou dizer isso com toda certeza, porque eu tenho informações de dentro do Grêmio, só um pouquinho, alô, sim, tá, só um pouquinho que é o Renato que tá falando, tá, vou contar, pode deixar, vou falar, beleza, valeu, valeu, fui. Desculpa aí, galera, mas era o Renato, Renato me ligando, o Renato veio aqui, no vídeo do canal Atá, pra falar como ele pretende vencer o clássico Grenal 4-4-1, e eu vim aqui pra fazer a fofoca da estratégia, eu vou mostrar pra vocês, até porque ninguém do lado de lá vai assistir esse vídeo, porque esse canal, ele tem um colorado aqui no canal, mas é um colorado que ninguém vai dar bola hoje, porque hoje o dia é só de Grêmio, não é dia de Inter, não é dia de Grenal, é dia de vitória do Grêmio. Então, gente, o Grêmio hoje joga o Grenal 4-4-1, e agora, falando sério, é um jogo onde o Inter é franco favorito, na minha opinião, na minha humilde opinião. E as notícias não são boas pro Grêmio. O primeiro, que fala-se que o Grêmio vai jogar sem centroavante. O time que o Renato tem treinado, e depois eu vou falar, pra gente saber se eu acho que esse time aí é o que vai a campo, tá, mas o Renato treinou a portas fechadas, mas isso deixa, isso vaza, inclusive vaza de propósito, né, não é que vaza porque tem algum x9 lá, não, vaza porque alguém diz que tem que vazar, tá, vamos deixar bem claro isso. Então, o Renato treinou com três zagueiros, certo? Inclusive, falou-se essa semana, até na dúvida, se jogaria Marquesinho e o Kaique, né, pra tu ver o nível de insegurança que o Grêmio tá vivendo. Marquesinho e o Kaique, vai jogar o Marquesinho, é óbvio, e o Renato não faria uma troca dessas justamente no Grenal, porque o Grenal é o jogo emblemático, então é o jogo mais importante do ano, pode ser o jogo que não valha tanto, mas é o jogo mais importante pra um gremista, é o Grenal, e pro Inter também é o Grenal, nunca, nunca, a gente aceita perder, sei lá, pro Bragantino, agora pro Inter não, e ao contrário também serve. Então o Grêmio deve jogar com esses três zagueiros, é o que tem se noticiado, que é Rodrigo Oli, Eli, Kahneman, Kahneman, Geromel, depois João Pedro, Reinaldo, e aí que tá, o meio de campo do Grêmio, se o Renato jogar assim, eu acho que é um grande perigo, tá, porque o meio do campo do Grêmio, o meio de campo do Grêmio, provavelmente vai ser Duqueiroz, Vila Sante e Pepe, é isso que foi treinado exaustivamente, o Pepe jogando um pouco mais à frente como meia, porque ele começou a carreira como meia, talvez seja uma boa solução, não é a solução que eu gostaria. E na frente, somente o Pavon, o Pavon, que todo mundo sabe da estreia dele, que foi maravilhosa, tomara que não tenha gastado todos os cartuchos no jogo passado, e também o Gustavo Nunes, que é uma promessa, um cara aí que eu acho que vai ser um grande fenômeno aí pro Grêmio alcançar coisas boas com ele, na fábrica de atacantes pelo lado do Grêmio. Eu ainda preferi uma escalação um pouquinho diferente, tá, eu acho que, por exemplo, o jogo contra o Santa Cruz, o treinador do Santa Cruz, que eu também não vou falar o nome porque é um treinador que é ídolo lá do lado vermelho, mas é um cara que tem muita história, eu respeito muito, né, ele, quando ele percebeu que o Grêmio tinha um espaço entre linhas, ele colocou jogadores ali no meio, e o primeiro gol do Santa Cruz foi, assim, um diagnóstico perfeito disso, porque o jogador que inclusive deu aquele chute de longe, que o Marquezinha aceitou, ele deu aquele chute sem ninguém marcar, ele conduziu a bola, ajeitou, pensou, ficou por, sei lá, 15 segundos com a bola e ninguém fazia nada, só olhava pra ele. Ou seja, o Grêmio tem esse problema. E eu acho que se jogar com três zagueiros, o Grêmio fica com um pouco de espaço excedente no meio de canto, porque tira um jogador do meio. E aí que é o problema, eu acho que o Grêmio fica excessivamente lá atrás. Isso mostra o respeito que o Grêmio tem pelo Inter, isso mostra a intenção que o Grêmio tem de considerar o empate até um bom resultado, o que eu concordo, mas eu não concordo com a escalação que o Renato deve mandar a campo. Ainda existe a possibilidade disso ser apenas um migué do Renato, esperamos que seja, esperamos que o Grêmio jogue pelo menos com um jogador a mais no meio, embora eu entenda que o Grêmio vem historicamente com problemas na defesa e com uma zaga cansada, velha e desprotegida. Agora é esperar, eu quero saber de você o que você acha. Eu acho que, dadas as circunstâncias, o empate é o melhor resultado possível para o Grêmio. Sim, temos que ser realistas. Mas vamos em busca da vitória. Feito, pessoal. Um grande abraço. Falamos e esperamos que sejamos vitoriosos por um a um nesse Grêmio. Um abraço.